É 22 e 22 de novo, Marcos Rogério, capitão do povo. Bora comigo, Rondônia? Vamos levar a força dessa Onda 22 até o dia 30 de outubro e mostrar nos próximos quatro anos que com seriedade, trabalho, boa gestão e compromisso com as pessoas de bem, vamos construir um novo tempo, o melhor tempo da história do nosso estado. Bora, Rondônia? Vamos juntos com a Onda 22. Marcos Rogério, campeonato 22.